Isso aí, Praia de Iracema, cantenato de Sussi, ao vivo! Olá, olho no mar, mas é um líder, Matheus Ramos. O líder, sem contar com a última onda do vermelho, Rafael Venuto, que mandou um aéreo ali de backside, com o giro completo de 360, e completou a maniola, ele que precisa de 3,76, não precisa devirá-la.